Fala pessoal, meu nome é Alexandre dos Renegados Bushcraft, no vídeo de hoje vim eu e o senhor Pombo. Olha aí, quem estava perguntando do Pombo, olha como ele ficou bonitão depois de que eu achei ele. Vocês lembram no vídeo anterior aí, eu mostrei que esse Pombo foi achado aí no meio de um trânsito. Eu parei o carro, resgatei ele e ele era filhotão, agora ele está grandão. Olha o Pombo aí, mas continua sem vergonha como sempre. Então eu e o Pombo viemos apresentar esse vídeo de hoje, que eu vou tratar de três assuntos primordiais. Em primeiro lugar, eu vou fazer um box de um amigo meu. Vou contar porque eu vou fazer um box de uma outra pessoa. Outro vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar um novo equipamento que adquiri para o canal. Em terceiro lugar, eu vou falar a respeito do que nós fazemos como escoteiro, uma semana depois do acampamento. Acompanhe aqui, deve ser bacana. Então toma aí galera, eu vou mostrar para vocês o equipamento que eu vou fazer um box. Esse um box eu estou fazendo. Meu Deus do céu, esse bicho está doido. Então vamos lá pessoal, eu vou falar a respeito do um box que eu vou fazer para um amigo meu. É um vídeo um tanto quanto incomum. Eu nunca vi ninguém fazer um box de produto dos outros, mas eu vou explicar para vocês o que acontece. Vocês sabem que o Rupur está chegando. Nós estamos há cerca de 20 dias do Rupur. E vai vir aqui para São Paulo, para o Brasil, o nosso amigo é o João do Cargo, lá de Portugal. Então o João, ele fez algumas escolhas de equipamentos e pediu para que eu comprasse e chegasse aqui no Brasil. Só que assim, se eu não abrir o equipamento, isso foi o pedido dele, a gente não sabe o que está vindo na verdade. Então ele está comprando algumas coisas, manda para entregar aqui em casa. Então chegou a rede Albatross DCWZ1. Eu vou falar para vocês o que é uma rede, essa rede, esse equipamento. Vou falar rapidamente, vamos abrir. Eles falam que ele vem com mosquetões e ganchos incorporados para que você facilite a montagem da rede. Ela vem com mosquiteiro e aqueles arcos. Então o tecido diz que é extremamente leve e resistente. É de nylon 210D, dimensões dela, ela tem 1,40 por 2,60, resiste até 300 quilos. É o que diz o fabricante. E o peso dela é 650 gramas. Então ele comprou e pediu para que eu viesse aqui para casa. Vamos abrir para ver se é isso aí mesmo? Então vamos lá pessoal. Eu sinceramente vou dar licença aí do cara. Estou fazendo o que você me pediu. E é melhor mesmo, né meu? A gente abrir agora do que simplesmente deixar para abrir na hora de viajar, né? Até para fazer troca seria muito difícil. Quem sabe você não vê um pedaço de pedra aqui dentro? Então nós vamos... Eu estou brincando, viu pessoal do Mercado Livre? Vocês são muito sérios. Nunca aconteceria isso. Mas foi comprado aí como vocês viram aí. Mercado Livre, ok? Ele escolheu lá de Portugal e chegou aqui em casa. Vamos aí, vamos ver esse negócio aqui, como é que funciona. Vamos ver a rede Albatross. A caixa é bem leve, a verdade é essa. Está aqui, ela vem dentro de uma bolsinha, está vendo aí? Ela parece ser um equipamento bem leve, cara. Realmente bem leve, um nylon super resistente 210. Olha só aqui, cara. Está vendo aí? Ó, vamos lá. Vamos ver. Eu acho que você vai gostar do equipamento, viu, cara? Porque realmente a preocupação na peso é realmente muito leve. Então aqui ela vem as instruções de uso que vêm na rede, né? Vem como se fosse um manualzinho aqui, né? Vamos abrir. Ela tem esse formato porque ela tem aqueles arcos, né? Então aqui tem aquele fecho, ó, tipo, né? Que a gente aperta aqui, ele expande, né? Então vamos dar uma olhada aqui. O material é bonito, hein, cara? O material é bem bonito. Assim, a cor, eu gostei muito da cor, né? Essa cor aqui, ela me parece bem agradável, cara. Vamos dar uma olhada melhor. Ah, cara, o saquinho é o próprio bolso dela. Ela faz parte da mochila, da rede. Olha só que interessante. Não é que ela vem dentro de um saco aqui. Esse saquinho que fica pendurado lá de fora, ele é o próprio saco dela. Deixa eu ver se eu consigo depois pôr direitinho aqui, guardar no local. Mas ela está aí, ó. Tem o mosquiteiro. Eu, sinceramente, acho o mosquiteiro meio... Não é resistente, não é um mosquiteiro resistente. Estou sendo muito honesto aí, João. Só para você já saber o que eu estou achando do equipamento. O mosquiteiro eu achei muito fininho, tá vendo aqui? Tomara que seja resistente, mas eu achei muito fininho. Eu já tive um mosquiteiro desse. Em três acampamentos ele se rasgou. Mas parece ser um bom produto. Está vendo os arcos aí? Eles automaticamente se inflam, né? Se montam. E aqui vem o mosquitão mesmo. Vem a corda e o mosquitão. Está vendo aí? A rede, ela tem dimensões 1,40, como eu falei para vocês, de largura, né? Por 2,60 de comprimento. Está vendo aí, ó? E o saquinho aqui, ó. Esse saco que fica aqui para fora é exatamente o que guarda a rede. Então isso aqui eu achei uma sacada super legal. Vieram também as cordas, está vendo? Para amarrar na árvore. Cara, o zíper está aqui. É um zíper que eu também não achei muito resistente. É um zíper bacana, bacaninha, mas não sei se é tão resistente. Mas é uma rede muito leve, um tecido super fininho, bom mesmo. E se ela aguentar 300 quilos, cara, que ela aguente 200, já é uma maravilha. Então esse é o box. João, espero que você goste aí, viu, cara? Porque me agradou, me agradou. É um produto que vai fazer a diferença lá no Rupur. Beleza? Então o segundo vídeo que eu vou fazer para vocês, agora dando continuidade, é a respeito de um equipamento que eu comprei. Eu estou falando da GoPro. Olha só aqui o tamanhinho dessa danadinha aqui, cara. Essa GoPro aqui é a 4. Está vendo? Por que eu comprei essa GoProzinha aqui? Uma porque o preço dela caiu muito hoje. Ela custava uma fortuna alguns anos atrás e agora reduziu bastante o preço. É uma câmera simples e funcional. Eu instalo um programa próprio da GoPro no meu celular e aí eu consigo ver o que ela está filmando, eu consigo fazer todos os ajustes de imagem, foto, tudo pelo celular. Então, aqui ela tem como pôr um cartão de memória, ela veio com 16. Aqui, olha, ela é, está vendo? Aqui, olha, já entra diretamente uma portinha de USB para carregar. Está vendo? Ela tem um visorzinho aqui em cima, tipo um... Deixa eu ver se eu ligo aqui para vocês. Está vendo aí? Ela tem as funções básicas aparecendo aqui na parte superior. Está vendo? Ela é uma câmera de ataque, de ação. Então, o que seria? Ela é uma câmera extremamente resistente a... Ela não... Quando você está filmando, quando as trepidações, ela automaticamente, ela corrige isso. Isso é um diferencial do equipamento. Outro diferencial, sem dúvida, é um cubo, né? É um equipamento muito pequeno, leve, né? Que é legal. Ela tem dois microfones. Ela tem um microfone frontal e um traseiro. Não sei se vai dar para vocês verem. Esse é o traseiro e esse é o frontal. Quando ela está... Ela... Você está fazendo uma atividade... Vamos imaginar que tenha muito vento, muito ruído. Ela automaticamente já muda e joga para o microfone de trás para gravar. Está vendo? Ela tem função filmadora e máquina fotográfica. Tem vários recursos nela. O que veio de acessório? Veio de acessório esse suporte aqui, né? Que ele serve para colocar no capacete, por exemplo. Entendeu? Você coloca isso daqui e você prende ela ao capacete, a um suporte similar ao que vem na caixa dela, ó. Está vendo aí, ó? Tem um flip aqui, né? Você vai lá e prende. Deixa eu ver se eu consigo fazer certinho aqui. Eu ainda estou me acostumando com ela. Está vendo aí? Então, aqui, esse flip aqui, você prende e você coloca, por exemplo, num capacete. Se você quiser colocar como se fosse uma lanterninha, né? Então, aqui na caixa dela, deixa eu até tirar ela aqui. Na caixa dela, se a gente olhar, ela veio com outra base de suporte dessa. Está vendo aí? Com fita 3M aqui para a gente colocar a câmera e prender. Cabinho USB. Serve qualquer carregador de celular. E aqui, o mais legal é o tipo de luva que eu consigo pôr esse treco aqui na mão e gravar. Se eu tiver que estar com as mãos livres, eu vou pôr só a grosso modo aqui para vocês entenderem. Eu acoplo a câmera aqui e ela fica na minha mão, certo? E eu tenho 360 graus de giro aí. Então, é como se fosse uma luva mesmo, se eu estiver escalando. Claro que eu não sou um cara que escala muito, mas ela serviria muito bem. Essa é a GoPro, que é uma nova aquisição deste canal. Mais a respeito desse equipamento, eu mostro para vocês aí, tá bom? Eu vou deixar a descrição aí do fabricante aí, para vocês darem uma olhada. E é só isso que eu tenho para falar dela. Vou testar ela mesmo no Rupur, vou pôr para testar, justamente para ver se ela funciona ou não. E qual que são as limitações? Uma coisa legal, antes que eu esqueça, ela é a prova d'água integral. Ela não precisa de caixa. Eu posso, com ela do jeito que ela está aqui gravando, enfiar até 10 metros de profundidade gravando. Ela não tem caixa estanque, ela é estanque. Então, isso foi um diferencial também, cara. A gente vai gravar, está chovendo, não sei o que, parar para proteger o equipamento. Esse não precisa. Essa daqui, ela faz até imagens aquáticas. Tá vendo aí? Então, uma camerazinha pequena, leve e parece ser muito boa. Não conheço ainda o equipamento, ok? A terceira parte desse vídeo, eu vou lá para o grupo escoteiro e eu vou mostrar para vocês o que a gente faz após a chegada de um acampamento. Isso é tradição, isso é norma nossa. Isso é o que a gente faz, é como se fosse um procedimento de segurança de equipamento. Então, com o carregador de celular, tá vendo? Eu consigo dar a carga nela. Ela acende esses LEDs aqui quando começa a carregar. Então, é assim, galera. Deixa eu mostrar para vocês o que aparece aqui na minha tela. Aqui eu tenho o controle total de tudo que está acontecendo na minha câmera, ok? Tem o controle de velocidade, de som. E aqui é o que a gente faz quando a gente volta de um acampamento. A gente pega todas as barracas, todas as barracas, todos os equipamentos e abre tudo para secar, limpar, limpar a lona, limpar a barraca, guardar tudo limpinho. Para no próximo acampamento estar em ordem. Vê se já não tem vareta quebrada, se não tem speck faltando. É isso que a gente faz quando volta. É um procedimento de cuidado do equipamento. Até o meu está lá, ó, secando. Esse é o meu vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Valeu!